Bom gente, começando aqui o novo desafio E o desafio é quem acertar os alimentos que estão aqui atrás da caixa Olha como vocês estão vendo E quem acertar vai estar levando esse dinheiro aqui E começa por Julinha Julinha, fala aí um quilo de alimento É, cuscui Errou, próximo Pode ser carne? Tudo, tudo Canha Errou, próximo Macarrão Errou, próximo Pescara Silvano, pega logo esse cinquentão aí que é teu Aí tá certo, vai Como é o nome daquilo? Se eu falar o nome, pronto, ganha Esquitude Errou, próximo Arroz Próximo, errou Feijão Próximo, errou Bora, Silvano Quem? Motandela Errou Só como Motandela, né? Miojo É o que? Miojo Tu só como o que? Miojo Aê, errou, minha filha Errou Próximo Manteiga É o que? Manteiga Não, errou Próximo Bolacha Errou Próximo Bolacha Bora Silvano, o tempo passando aí É, macarrão Errou Próximo, já falaram É, óleo Aê, Julinha Leva aí Esses primeiros Vintão aí Os primeiros Aí tem cem conto E o próximo? Café Errou Próximo Sal Oi Sal E se acerta eu peguei essas notas de dois É só o que? O salvalo é baratinho Feijão Errou Próximo Vou dar uma dica Vou dar uma dica É mistura Motondela Já falaram Errou Carne de porco Quem? Carne de porco Quem? Carne de porco Errou Próximo Ovo Tem certeza? Tenho Quer mudar? Não Então errou É Bora, Silvana Salsicha Quem? Salsicha Errou Carne de porco É o que, Julinha? Carne de porco Tem certeza? Absurdo Quer mudar? Não Errou Próximo Chove Bora, olha o tempo passando Olha o tempo passando, Ranielly Bisteca com gordura Bisteca com gordura Errou Errou Próximo Carne de frango Carne de frango Tem certeza? Tem absurdo e pronto Pronto, errou Carne de hambúrguer Errou Próximo Salsicha Errou Salsicha Carne de fome Errou Próximo Linguiça calambresa Não tô acreditando não Tem certeza? Aham Quer mudar? Não Então você acertou, minha filha Você é a ganhadora dos 100 contos E quem tá levando mais dinheiro aí? Eu Eu Aê, Raniellen Eu tenho 100 pontos É Então essa é a brincadeira Quem ganhou, ganhou Quem não ganhou Não ganha mais É É Mas Mais É